Olá, criançada e olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018 e hoje eu vou apresentar aqui a coleção de Hot Wheels Velozes e Furiosos, que é a coleção da linha básica, escala 1x64 de 7 cm, tá bom? Então, eu postei a foto aqui na comunidade, todo mundo pediu para trazer o vídeo, então vou fazer hoje. Mas antes, não esqueçam de deixar o like, apertem aí no joinha, tá bom? Bom, eu tenho seis carrinhos da linha básica, eu vou começar pelo Ford Escort RS 1600, que é o carro do Brian, né? Olha aí, vou dar uma resolução aqui, ó, ó, esse carro aqui ele saiu em 2014, 2013, por aí, vamos tirar ele da cartela aqui para poder mostrar ele direito, olha aí, E aí, ó, tá? Então esse foi o Ford Escort, vamos fazer a sequência aqui, ó, E apresentar o Corvette Grand Sport Roadster, olha aí, Ele saiu também em 2014, mais ou menos, tá? Então, vamos tirar ele aqui da cartela, ó, para poder mostrar ele melhor, Esse carrinho, como eu falei, é escala 1x64, dessa ponta até essa ponta aqui, ó, da frente aqui até atrás, ele tem 7 cm, mais ou menos, Então tá, esse foi o Corvette Grand Sport Roadster, e vamos fazer a sequência aqui, ó, vamos apresentar o Daytona, o Dodge Charger Daytona 69, olha aí, Esse daqui foi um dos primeiros que saiu, que eu lembro, na linha básica, saiu em 2013, 2012, mais ou menos, Eu tenho um aqui já, aqui, ó, semi-aberto, né, olha aí, ele é um vinho, cor de vinho, metálico, A base desse já é, é, já é, cromada, né, ó, esqueci de mostrar a frente direito, Então, vamos deixar aqui, e vamos apresentar agora, o outro que saiu, foi um dos primeiros que saiu na linha básica, que é o Dodge Charger RT 1970, também, ó, Saiu em 2013, também, ó, e eu sempre tenho um lacrado, né, e eu vou trocar aqui pelo aberto, aqui, ó, eu tenho um aberto aqui também, ó, Pra poder mostrar ele aqui, ó, pra poder mostrar ele aqui, bem, de pertinho, pra vocês, ó, Criançada, se você tem esse carrinho, deixa aí nos comentários, se você gosta de Velozes e Furiosos, deixa aí, tá, Se você assistiu o filme, ó, Então, vamos fazer a sequência aqui, ó, e apresentar o carrinho Toyota Supra do Brian, Aqui, apareceu no Velozes e Furiosos 1, né, O Dodge Charger ali, o Daytona, acho que apareceu no 6, se eu não me engano, E o Charger RT, acho que no 7, Olha aí, Também saiu em 2013, Vou pegar um aberto aqui, que eu tenho, já, Ó, O mesmo carrinho que eu tenho aberto, Aqui, ó, Olha aí, Tá bom? Toyota Supra, então, e vamos, o último que eu peguei, que eu lembro, da gôndola, né, ó, é esse daqui, é esse Dodge Charger, é, 1970, ó, ah, você vê que a carteleta é diferente, né, ó, 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 e esse é o mais recente que eu acho que eu peguei, é o, esse aqui foi de 2016, mais ou menos, ó, Ó, 2015, 2015, 2015, eu tenho um aberto aqui, aqui, ó, Ó, ele tem um detalhe vermelho aí, ó, nas, nas rodas, né, ó, Tem um, um trecho solar aí, ó, Tá? Então, esse foi o, opa, o último, da coleção da linha básica, tá? Então, tem seis aí, ó, o RT eu deixei virado pra lá, né? E, eu tenho uma linha aí, que é essa daqui, ó, É, Saiu em 2013, ó, Essa linha aqui, ó, Modelo Ford Mustang, Que é do Veloz e Furiosos 3, Desafio em Tóquio, Tá? Eu tenho um aberto aqui, que eu já vou mostrar, Então, além da linha básica, eu tenho essa edição especial, aqui, ó, Tá? É, ó, vamos deixar aqui atrás, E eu tenho essa mesma coleção de 2013, Eu tenho, a, o modelo Nissan Skyline GTR, ó, Que é esse aqui, Vamos tirar ele da cartela aqui, ó, Muito bonitos também, ó, Muito bonitos também, ó, Ó, eu não lembro qual Veloz e Furiosos que ele saiu, Mas, se você lembrar, deixa aí nos comentários, Então, dessa mesma coleção, eu tenho, também, A Toyota Supra, Do Brian, Que apareceu lá no Veloz e Furiosos 1, Ó, Dessa mesma coleção, Vou, vou tirar aqui da cartela, Pra poder mostrar pra vocês que ele tem uma diferença entre, É, dele ali, com a linha básica, ó, Que é, A cor do Aerofólio aqui, Que aqui é prata, e ali é tudo cor de abóbora, né, Laranja, e os detalhes aqui, ó, Na tampa do motor, aqui, ó, Melhor eu pegar o outro aqui, ó, Melhor do que falar é mostrar, né, ó, Linha básica e a edição especial, Tá vendo a diferença? A roda é diferente também, ó, Olha aí, Né, Ó, Então, tá feita a comparação, E, Eu acho que é só, Que eu tenho, Essa coleção aí, Tinha mais, Carrinho, Só que eu não lembro nem onde eu deixei, Eu lembro que tinha bastante, Mas, É, Eu vou apresentar daqui a pouco, Num outro vídeo, Antes, Se não esse vídeo vai ficar muito comprido, Essa outra linha aqui, Essa outra coleção, Que saiu em 2016, Né, Quer ver, ó, Quer ver, ó, Vou pegar uma cartela aqui, ó, Pra você ver a diferença, Os carrinhos são quase, São os mesmos, ó, Mas a cartela é diferente, né, Tanto atrás, Quanto na frente, ó, A fonte, Da, Da, Das letras ali, ó, Fast, Em furos, É diferente, Tá, Então, Fiquem ligados aí, ó, Por enquanto é só, Apresentei esses aí, Que eu tinha da linha básica, E daqui a pouco, Eu vou trazer um outro vídeo, Dessa série especial, Eu também tenho uma outra coleção, Que é da linha retrô, Vou mostrar aqui, ó, Se vocês quiserem, Deixem nos comentários, Que é o, É, É uma escala, assim, É um em 64 também, Mas é uma outra série, Tá, A linha retrô, Vem com os pneus de borracha, Tá bom? Então, Por enquanto é só, Ó, Não esqueçam de deixar um like, Comentários, Compartilhem esse vídeo, Se inscrevam no meu canal, Pode ser aqui também, E aproveitem para conhecer O meu outro canal aqui, Tá bom? Tchau, tchau, E até mais!